E aí jovenzinhos, tudo certo com vocês? Jovenzinhos, o vídeo hoje é um vídeo muito legal, vou organizar todo o meu quarto pra vocês pra iniciar o mês de maio com tudo, com tudo organizado, pro nosso mês não ser uma bagunça Então hoje eu vou organizar o meu quarto com vocês E estou aqui pra incentivar você a organizar o seu quarto também, caso ele esteja uma badera, uma bagunça, assim como o meu E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E me acompanhar lá no meu Instagram, que é muito importante vocês me acompanharem por lá Então é isso, cheio de enrolação, vou organizar porque tem muita coisa aqui pra ser organizada Vou começar mostrando como o meu quarto está Gente, calma que ele não fica assim, tá? Tudo bem que ele pode ficar assim Mas ele tá assim porque eu cheguei da casa da minha irmã, eu fiquei o final de semana todo na casa dela E aí, meus amores, eu só cheguei e coloquei as coisas que eu tava com sono E aqui tá uma baderna, olha isso daqui E a gente vai organizar tudo isso hoje, tá? Isso, vai ficar bem organizadinho, amém Apoio vocês aí pra vocês conseguirem ver melhor Então eu vou começar a tirar tudo aqui e colocar em cima da minha cama Vai ficar mais frio Eu tenho muito o mau hábito de colocar tudo em cima dessa minha mesa Que ela é conjugada com a cama, sabe? Ela é junto com a cama, dá pra você guardar ela debaixo da cama E aí, eu chego dos lugares, vou trocar de roupa, deixo a roupa que eu estava aí em cima Caderno, me maqueio aí nessa mesinha também, enquanto a minha outra não está no meu quarto E eu vou colocando tudo em cima e chegando no final do dia Isso aí fica uma verdadeira zona, como vocês estão vendo Olha, tirei basicamente tudo ali de cima Eu vou pegar um paninho pra eu passar, porque tá cheio de poeira Olha isso daqui Tá assim, com muita poeira mesmo Olha, eu manchei isso aqui de marca texto Mas ó, cheio de poeira Então eu vou pegar um paninho pra gente passar Nessa parte da cama aqui também, que fica com muita poeira Vou tentar pegar ali pra gente passar Peguei aqui Deixa eu tirar as coisas Pra poder passar Como a minha janela fica aberta e a mesa fica pertinho da janela Acaba juntando muita poeira nessa minha mesa E nas coisas que ficam em cima, nesse gaveteiro também Que tem facilitado muito a minha vida Sério, nem imagino mais como é a minha vida sem esse gaveteiro em cima Porque dá pra eu guardar minhas coisas dentro dele E assim, eu preciso criar o hábito de ao menos uma vez no dia Tirar tudo aí de cima dessa mesa E passar um pano úmido pra tirar a poeira Porque junta muita poeira mesmo Tanto no gaveteiro quanto em cima da mesa Então eu já fui organizando também as gavetas Que eu acabo colocando bastante coisa Porque acaba ficando melhor do que deixar realmente tudo em cima da mesa Porque no gaveteiro dá pra pelo menos esconder a bagunça, né? Então eu deixo o gaveteiro, meus lápis E logo após eu já fui dobrar as roupas que estavam em cima da minha cama Porque arrumar o quarto e não arrumar a cama, né, gente? Impossível Então eu tinha algumas roupas aí em cima da minha cama E já fui dobrando tudo Porque como eu falei pra vocês Eu tenho muito mau hábito de trocar de roupa e não guardar já Então, inclusive, eu tenho que criar o hábito de já trocar de roupa Guardar a roupa, dobrar a roupa Pra não ficar essa bagunça toda E eu estou vendo aqui no vídeo a minha bolsa, né? Em cima da cama Inclusive eu preciso arrumar o lugar pra guardar a minha mochila da escola Enquanto eu não estiver com ela na escola E aí já mudei pro meu guarda-roupa Que também estava uma bagunça Mas não é muito a pauta desse vídeo Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande Talvez eu possa fazer um vídeo organizando só o meu guarda-roupa Mas primeiro eu preciso trocar de guarda-roupa Porque o meu não está cabendo as minhas coisas Esse guarda-roupa o meu irmão usava Então tem algumas partes dele que já estão estragadas, sabe? E ele não pode, por exemplo, muito peso E eu acabo colocando muito peso Porque eu tenho muitas roupas Isso porque não são todas as minhas roupas que estão aqui Mas eu me viro, né? Dá pra usar É uma prioridade, assim, no momento trocar Olha como é que tá sujo Aí aqui eu vou colocar os perfumes Esse Esse aqui é o meu preferido, gente Pinsa num perfume cheiroso, tá? Nossa, dá vontade de beber Enfim, eu não tenho muitos Mas eu não uso também com frequência Então Antes eu não usava muito perfume, hoje em dia eu amo Mas eu não usava não Aí pronto, eu organizo os perfumes aqui Nessa parte até aqui Tá tranquila até então Aí eu tenho que organizar isso daqui Pra o que está faltando de rede de cima da cama Eu vou ver onde eu vou organizar aqui Aqui Eu tinha perdido Ai, aqui são livros Páginas Tem tudo Tirar tudo Cadernos, ó Exame Capinha Maquiagem Que não fica aqui E aqui os cadernos que Sobraram Ai, gente Os livros que eu tenho E minha brilha Mas logo, logo Eu vou colocar tudo aqui embaixo Só que a gente não vai organizar essa parte Porque não vai dar tudo Essas maquiagens aqui Elas não ficam aqui Agora eu coloquei elas tudo Todas, né Em um outro quarto Então eu vou levar essas maquiagens Pra eu colocar lá Gente, eu já fico suando Só de fazer isso Aqui na gaveta Que tá uma bagunça também Mas essas maquiagens Eu vou deixar pra outro vídeo Também pra organizar Porque que é só Colocar as coisas Em cada lugar Nossa, e ainda resta bagunça Vou fazer o seguinte Ó, tem alguns acessórios perdidos Aí eu vou organizar Nesse meu Organizador de acessórios, ó Organizado aqui Graças ao meu bom Deus Ok, agora o que restou É organizar a minha cama Então Vou dobrar aqui Como a minha cama é bem grande Tem até uma escadinha Pra conseguir subir nela Dependendo do forro que estiver nela É um pouco difícil Arrumar ela Mas esse é muito bom Não me dá trabalho Enfim, eu só tenho que ficar tirando o colchão E colocando certinho Mas ele é bem mais fácil Porque ele é um pouco maior que a cama Então não fica aquele negócio Mal organizado Olha, gente A diferença que já dá Aí agora Eu vou organizar esses sapatos Que estão Perdidos Por aqui Nossa, essa bolsa Tá me incomodando Que aí já vai terminar tudo Realmente Eu aproveito Essa parte do guarda-roupa Pra organizar Todos os meus calçados Que estão Inclusive Todos sujos Eu tenho que tirar um dia Pra lavar Mas não tem nada Que eu odeie mais Do que lavar sapato Sério Eu não tenho paciência nenhuma Mas Como eles ficam Eles acabam ficando escondidos Mas eu tenho que lavar Todos eles Gente Olha A diferença Nem parece O mesmo quarto Olha isso Olha Você quer que eu tenha Que entregar a minha Vocês ignorem isso aqui, tá? Isso aqui é É gambiarra Pra chegar o vento Ninguém Mas olha Os amores Tudo organizadinho Pela graça De Deus Enfim, jovens O vídeo foi esse Se vocês gostaram E querem mais vídeos assim Não se esqueçam de curtir Pra eu saber Se inscrever no canal Pra não perder nenhum outro vídeo Que eu postar Ativarem as notificações E me acompanharem lá No meu Instagram Que é muito, muito importante É isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau